Olá, bem-vindos ao meu canal, me chamo Vivian Pouza, sou brasileira, moro há 27 anos na Alemanha e estou muito feliz de estar aqui, me conectando com você, com essa energia gostosa da Alemanha para o Brasil e para o mundo. No vídeo de hoje eu quero falar com você, que tem aquela mania de tirar exemplo das pessoas ao seu redor. Amigos, familiares, parentes, até mesmo celebridades, né? Influenciadores digitais, enfim, aquela pessoa que sempre está olhando o que os outros fazem, observa os resultados e faz com o pensamento que com você vai ser da mesma forma ou não faz porque você acha que vai dar errado como deu para a pessoa. Essa reflexão é muito importante, porque nos dias de hoje nós somos extremamente influenciáveis. muito mais do que muito tempo atrás. De fato, isso era muito intensivo. Hoje ficou ainda muito mais forte com as redes sociais, então tem muitos influenciadores de sucesso no mundo, no Brasil principalmente. Aqui no meu canal, principalmente nos dias de quartas-feiras, tem muitas mulheres que me seguem, mulheres que têm o sonho, o desejo, a meta de sair do Brasil, se casar com um homem estrangeiro, quer ter uma vida melhor, quer ter uma melhor oportunidade. Tive um grupo dentro do Telegram, chegamos aí a 140 mulheres, e ali no grupo mesmo observava as conversas entre as pessoas. Então, eu percebia ali dentro do grupo que muitas pessoas seguiam os conselhos que as outras pessoas davam. Eu já vi várias pessoas cometer muitos erros de se basear na experiência que a outra pessoa teve. Isso é muito sério e muito perigoso. Por quê? Não é porque deu errado pra mim, que vai dar errado pra você. Não é que deu certo pra mim, que vai dar certo pra você. Não é que é bom pra mim, vai ser bom pra você. Uma coisa que muitas pessoas fazem, né? Decidir num relacionamento por causa do material. E tem pessoas que até conseguem ser bastante felizes, sim. Porque tá tão elevada pelo material, tá tão obcecada de ter uma vida próspera, que não enxerga os demais valores da vida e estaria satisfeita momentaneamente com aquela coisa material. Mas não quer dizer que com você isso vai funcionar. Pode ser que você seja uma pessoa tão extremamente sensível, que se você entrar num matrimônio sem verdadeiro amor, encontrar um parceiro que case com você muito rápido, né? E que você viva aquela viva material, mas não tem a atenção do seu parceiro, porque trabalha muito, não tem tempo pra você. Você percebe a pessoa mais fria. Você vai ser uma pessoa infeliz, porque você se casou sem amor, pensando no material, e o material pode ser que não vai te sustentar. E a base disso tem diversas situações. O exemplo da vida do outro nunca vai ser um modelo perfeito pra sua vida, porque você é um ser individual. Não existe ninguém como você. Você tem a sua história, você tem a sua centelha divina, você tem os seus sonhos, os seus desejos, mesmo que exteriormente pareça que as suas metas sejam parecidas com as da sua melhor amiga, ou de fulano, de ciclano, não é. Eu vivo situações, às vezes, que pra mim é desconfortável. Mas eu vejo que outras pessoas vivem na mesma situação que eu e estão muito bem. Eu tô errada? A pessoa tá errada? Não, somos pessoas distintas, com distintos sentimentos, com distintos anseios na vida, com sentimentos e valores totalmente diferentes. Então, muito cuidado, principalmente em rede social. Quem você tá seguindo? Quem tá te influenciando? No que você está focando realmente? Porque não é porque o influenciador digital chegou na internet, explodiu, que vai ser o mesmo com você. Tem muita gente aí dando tiro pra tudo enquanto é lado, né? Tenta uma coisa não dar certo e tenta outra coisa, mas esquece de olhar pra dentro de si e se perguntar realmente aquilo que daria mais alegria, que faria mais feliz. É muito mais interessante você descobrir verdadeiramente, através da sua centelha divina, o que te dá alegria, que te dá satisfação de fazer, maneira de viver, do que você ficar buscando exemplo nos outros. O tempo que você perde pedindo conselho a uma amiga, olhando o que deu certo pro outro pra fazer igual, é o tempo que você estaria pra descobrir o que você realmente deseja. Eu já vi muitas pessoas ter conflitos na vida justamente por causa disso, porque essa base que a pessoa busca tá sempre relacionada com alguém, mas não verdadeiramente consigo. Não adianta eu querer um padrão de vida se eu sei, se eu sinto que aquilo não vai me fazer feliz. Tem mulher que chega aqui no YouTube, que me segue, gosta do meu trabalho e diz, jamais eu vou deixar o Brasil, eu nunca na minha vida vou querer me envolver com estrangeiro. Isso é ser leal, porque a pessoa não pode imaginar, não quer, não está em busca, está ali vivendo o Brasil satisfeito, buscando se desenvolver do jeito dela. Tem também muitas pessoas que falam que a vida no Brasil tá péssima, a situação no Brasil tá difícil, vai até lá pro estrangeiro. Já escutei isso também. Isso tudo é muito perigoso. Então essa deslealdade que muitas vezes nós temos conosco e tentamos pegar a boa experiência do outro e aplicar na nossa vida, não fazer aquilo que tem que ser feito, aquilo que você gostaria de fazer com medo de dar errado pra você, eu acho ainda muito pior. Por quê? Às vezes você tem uma super oportunidade na sua vida de realizar um projeto, de realizar um sonho, um desejo, e não faz porque você viu uma história em algum lugar extremamente negativa e vai basear naquilo. Canais que falam de coisas negativas, explode, no mundo inteiro. Dá uma olhada no jornal. Saiu uma notícia ruim? Nossa, tem uma repercussão imensa. Infelizmente, a internet, mídia social, tá usando muito e manipulando muito os seres humanos. Então, por favor, descubra quem você é, o que você quer. E se desconecta dessa questão do alheio. Não se preocupe com o que o outro tem, com o que o outro adquiriu. Pergunta pra você como você gostaria de fazer e faça da forma a qual você vai se sentir bem e mais seguro. Não se baseando no outro. E cuidado demais com os exemplos negativos que pessoas dão. Quantas vezes eu escuto mulheres falando, Ah, o que a fulana fez aconteceu isso e isso. Nós já fomos trabalhados em nossas mentes na infância. Através dos nossos pais, familiares. Olha, não vai fazer isso não. Você viu o que aconteceu com o fulano. Não faz isso não. Aí você cria aquele pânico e esse pânico te acompanha pra sua vida toda. Infelizmente, muita crença limitante, coisa que a gente trouxe da infância mesmo. E complicou a vida da gente. E o que eu quero de vocês, é que vocês simplesmente sejam sinceros. E se está realmente com dúvidas o que fazer, antes de copiar alguém, antes de usar alguém como base pra sua meta de vida, fica quieto. Fica quietinha, num canto, respira fundo, em estado meditativo, se você de fato vai receber as suas respostas, vai ter mais segurança. Pede a Deus e os seres de luz pra te colocar um sinal na sua vida, se você estiver com dúvida, alguma coisa vai acontecer. Evita ao máximo pedir conselho pra alguém. Ninguém vai poder te auxiliar pra te arrancar esse dente. Uma coisa é você se inspirar nas pessoas. A outra coisa é você copiar, tirar aquilo como 100% de exemplo na sua vida pra fazer igual. e acreditar que vai dar certo. E quando você tira exemplo de uma pessoa que deu algo de muito errado na vida, um exemplo negativo, é o seu próprio medo te reprimindo de fazer aquilo. Ou você acha realmente que você está tão assim, impressionado com o que ocorreu com a outra pessoa. Não. Na verdade, você tem os seus medos e está buscando uma confirmação pra aquilo. Aí você encontra uma pessoa que fez aquilo e deu errado, você se apega àquilo pra você não seguir o seu caminho. Pense muito antes de sair por aí anotando exemplos que deu, que não deu certo pro outro. O outro não é como você. Até a próxima semana. Tchau. Tchau. Tchau.